Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a Cacatua Negra, uma ave nativa da Austrália conhecida por sua plumagem preta, crista amarela distintiva e personalidade amigável. Com sua inteligência e vocalizações únicas, a Cacatua Negra é um animal fascinante e amado por muitos. Neste vídeo vamos explorar suas características, habitat, comportamento e estado de conservação, para que você possa conhecer tudo sobre essa espécie incrível. Então, sente-se e relaxe enquanto nos aprofundamos no mundo da Cacatua Negra. Aqui estão algumas características da Cacatua Negra. Plumagem preta. A Cacatua Negra é conhecida por sua plumagem completamente preta, exceto por um tufo de penas amarelas na sua crista. Crista amarela distintiva. A Cacatua Negra tem uma crista grande e curvada de penas amarelas na parte de trás da cabeça, que pode ser levantada ou abaixada conforme o seu humor. Tamanho e peso. A Cacatua Negra é uma ave grande, medindo cerca de 50 centímetros de comprimento e pesando entre 600 e 900 gramas. Bico e pernas cinza escuro. O bico e as pernas da Cacatua Negra são cinza escuro, o que contrasta com sua plumagem preta. Personalidade amigável e curiosa. A Cacatua Negra é conhecida por ser uma ave inteligente e amigável, que gosta de interagir com humanos e explorar seu ambiente. Vocalização alta e estridente. A Cacatua Negra é uma ave barulhenta. E vocaliza frequentemente com gritos agudos e estridentes. Aqui estão informações sobre a distribuição e habitat da Cacatua Negra. Distribuição. A Cacatua Negra é uma espécie endêmica da Austrália, o que significa que é encontrada apenas nesse país. Sua distribuição é limitada a áreas específicas ao norte e leste da Austrália, incluindo Queensland, território do norte e Austrália ocidental. Habitat. A Cacatua Negra habita principalmente florestas tropicais e subtropicais, bosques de eucaliptos e savanas. Eles preferem áreas próximas a rios ou pântanos, pois isso proporciona um ambiente adequado para o seu comportamento de banhar-se. As Cacatuas Negras costumam viver em áreas arborizadas e evitam regiões com vegetação muito rala. Elas também podem ser encontradas em áreas de pastagens e em plantações de nozes e frutas, que são uma importante fonte de alimento para a espécie. No geral, a Cacatua Negra adapta-se bem a uma variedade de habitats, desde que haja uma oferta adequada de alimento e água. Aqui estão algumas informações sobre o comportamento da Cacatua Negra. Sociabilidade. A Cacatua Negra é uma ave sociável e muitas vezes é vista em grupos familiares ou pequenas bandas. Elas são animais altamente inteligentes e emocionais, e têm a capacidade de se conectar com outros indivíduos da mesma espécie, bem como com seres humanos. Vocalização. A Cacatua Negra é uma ave barulhenta e vocaliza frequentemente, usando gritos altos e agudos. Além disso, essas aves podem imitar sons e vozes humanas, e algumas podem aprender a falar algumas palavras ou frases. Alimentação. A Cacatua Negra é uma espécie onívora e se alimenta de uma variedade de alimentos, incluindo nozes, sementes, frutas, insetos, flores e cascas de árvores. Elas usam seu forte bico para quebrar nozes e sementes, e muitas vezes a seguram com suas patas enquanto se alimentam. Hábitos de banho. As Cacatuas Negras são conhecidas por serem aves que gostam de banhar-se. Elas se banham frequentemente em rios, córregos ou poças de água, e algumas vezes usam sua própria saliva para limpar as penas. Comportamento de Reprodução. A Cacatua Negra é uma espécie monogâmica e os casais geralmente permanecem juntos por toda a vida. Durante o período de acasalamento, a Cacatua Negra constrói um ninho em uma cavidade de árvore, e a fêmea põe dois ovos. O casal trabalha juntos para incubar os ovos e cuidar dos filhotes até que estejam prontos para deixar o ninho. Aqui estão algumas informações sobre a conservação da Cacatua Negra. A Cacatua Negra é considerada uma espécie ameaçada de extinção, principalmente devido à perda de habitat causada pelo desmatamento e pela expansão da agricultura. Além disso, as Cacatuas Negras são frequentemente capturadas para o comércio de animais de estimação, o que também contribui para a sua redução populacional. Para ajudar a proteger a espécie, várias medidas estão sendo tomadas, incluindo proteção do habitat. A preservação e restauração do habitat é uma das principais medidas de conservação para a Cacatua Negra. Várias áreas protegidas foram criadas para proteger a espécie, incluindo o Parque Nacional de Cacadu e o Parque Nacional de Nitmiluk. Restrições ao Comércio de Animais de Estimação Para ajudar a reduzir a captura de Cacatuas Negras para o comércio de animais de estimação, muitos países implementaram restrições ao comércio de espécies ameaçadas de extinção. Programas de criação em cativeiro Vários zoológicos e instituições de conservação mantêm programas de criação em cativeiro da Cacatua Negra, que visam aumentar a população da espécie e eventualmente reintroduzir indivíduos na natureza. Conclusão A Cacatua Negra é uma espécie de ave endêmica da Austrália, conhecida por sua plumagem preta e sua personalidade vocal. E extrovertida. Embora essas aves sejam altamente sociáveis e inteligentes, elas enfrentam desafios significativos em relação à conservação, incluindo a perda de habitat e a captura para o comércio de animais de estimação. Caros amigos e amigas, peço que visitem nosso site A Pet Emporium. A Pet Emporium é uma loja que oferece uma ampla variedade de produtos para animais de estimação. Não perca esta oportunidade única de encontrar uma variedade incrível de produtos para melhor cuidar dos seus pets. Clique nos links abaixo do vídeo no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho da notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo!